E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo que eu tô jogando o servidor Top GTA Internacional 1 E começando aqui finalmente né, depois de bastante tempo aí sem gravar um vídeo comentado Os últimos vídeos foram aqueles de PVP eu acho, teve um Desi Ultimate mas faz bastante tempo E esse aqui eu dei um salto de carro lá né, então esses foram os últimos vídeos, agora finalmente eu vou conseguir gravar alguma coisa aqui direito Tô jogando Internacional 1, pra fazer essa série aqui que eu vou andar aí pelo mapa jogando sozinho, procurar PVP, itens E lá no Internacional 2 eu vou jogar com o clã, a gente joga praticamente todo dia de noite E aí com o tempo eu vou gravando os PVPs por lá né, pra fazer um vídeo de PVP Mas é meio demorado porque a gente não joga muito também Então vai ser meio de vez em quando O pessoal já tava nervoso aí que tá demorando pra postar Então é porque tô com pouco tempo mesmo pra gravar né Hoje finalmente eu consegui Um tempo Então vou tentar gravar esse vídeo aqui direitinho Se sobrar tempo eu gravo até mais um Pra deixar pronto aí pra postar durante o fim de semana, o meio da semana Esse aqui vai estar sendo postado acho que, sei lá, terça-feira Por aí E é isso aí, tô aqui nessa cidadezinha Vamos ver se eu encontro alguma arma, eu vou ali na areazinha militar Ah, tem player lá ó Vou botar numa roadflare Ah, tem uma arma aqui Não, não é arma Deixa eu ver se eu consigo uma arma por aqui Não Achei que não tem gear né Pois é, não tem Ah, uma bike Ah não, uma motinha, nossa Bom, vamos nessa área militar de uma vez Minha intenção já era pra ilha Mas primeiro vamos passar por aqui né Depois então eu vou lá na ilha Provavelmente já pegaram as coisas Mas vamos ver se tem pelo menos uma pistolinha Ó, tem zumbi morto ali No meio Ou player né E aí vamos luchar E depois vamos pra ilha lá de Bayside Pra ver se eu consigo alguma coisa É, como vocês devem saber né Ó, tem uma 12 Minha opção ali Em breve vai ter uma atualização aqui no Top GTA Vai ficar Na minha opinião vai ser muito massa Vai mudar muita coisa Parece que vai ter uma ilha nova né Pelo que eu vi Não dá pra saber bem Mas parece que vai ter uma ilha nova Veículos novos Deixa eu ver se aqui é player ou é zumbi Ah, é um zumbi Ah não, é um player Pensi que era um zumbi player Vai ter carro novo Vai ter bastante coisa Vai ser massa Eu não vi bem direito lá Só dei uma olhada em umas prints Ó, mochilinha Inventário cheio Ah, não é que pê a pistolinha Vai mudar a textura também eu acho Dizem que a textura vai ficar mais bonita E mais leve do que essa né Então vai melhorar o FPS também Pode ser que mude bastante coisa né Porque o pessoal Sei lá Deu uma caída no número de players Pelo menos no Internacional 2 né Tem horas que tem dois players lá Jogando Acho que o pessoal tá ansioso aí pela atualização Nem tá jogando muito Tá esperando pra atualizar Então Acho que é isso Ah, e tem outro servidor também Que eu acho que vai lançar Não sei quando Mas tem bastante coisa Já que eu vi umas prints Eu acho que é dos mesmos criadores lá Desde Ultimate Parece né Também não pesquisei muito Mas é um servidor com mapa totalmente diferente Não é Pelo que eu vi né Pelo que eu vi é um mapa totalmente diferente Não é O do GTA É todo novo Então E ele é meio Sei lá Deserto assim Meio avermelhado Não sei Alaranjado o clima Não sei como é que vai ser Mas Vai ser massa também E eu vou ficar acompanhando Quando Sei lá Quando lançar Eu vou gravar lá Com certeza né E é isso aí Agora eu tô aqui perto da ilha Eu vou Dar um pequeno corte aqui Já pra começar com Com os cortes né Como de costume E assim que Eu tiver lá Nas guiazinhas Eu volto Bom Tô quase chegando aqui Caso não tenha Ninguém nessa ilha Eu vou ter que ir pra outro lugar né Procurar player Não sei Talvez Um air abandonado Eu não vou ainda Nesse 5-1 Nesse vídeo Esperar Me equipar melhor né Tentar conseguir uma arma boa Aí depois eu vou lá Opa Ah já pegaram munição Nós vamos pegar Porque essa capreta Eu acho mais Bonita né E uma 12 Pois é Já lutearam Esperar que Tenha algum player Por aqui né Um 19 Opa Essa mochilinha é maior Que a minha É Não vou Guardar itens Aqui Não vou pegar tenda Porque Não adianta É melhor Não ficar se preocupando Com item né Guardo uma tenda Depois alguém pega Aí já Já era Então vou ficar usando Tudo que eu pegar M19 Binóculos Military Trap E Mais munição Aqui pra minhas armas Bom Agora vamos lutear Lá o outro lado Mas Parece que Player não tem né Infelizmente Mas tinha que vir aqui Pra pegar alguma arma Nossa Pior que eu vou ter que correr Tudo de volta agora Isso que é o problema É Opa Ai Tiro Cadê Ah tá lá dentro Da onde surgiu Ai Para carinha Me curar aqui Espero que ele não me veja Bom Me curei Acho que ele subiu Ó Tá ali Cadê esse cara Nossa Nossa Da onde surgiu Esse player Acho que ele correu Ou deslogou Será que deslogou Não Bom Aqui ele não tá Desgraçado Cadê esse carinha Ah Tá vindo Não Onde que esse cara Tava escondido Matei Acertei No primeiro tiro Podia ter ficado Aqui mais bonita Se não tivesse dado Segundo tiro Mas não podia Arriscar Vamos pegar Aqui Camo Tactical Vest Essa mochilinha Também Aca preta Eu já tenho Nossa Caramba Acaçou todas as balas Acaçou Pegar isso aqui Bandagem E Comida Bom Ah Não sei pra que eu vou pegar Duas acaç Mas já era É Vou lutear o outro lado Onde que esse cara Tava escondido Será que tava Nesse cantinho Aqui Não Não pode ser Ou aqui Sei lá Bom Vou lutear o outro lado Ali Aí Já conseguiu Uma kill Doze minutos Uma kill E depois Vamos sair daqui Só vamos ver Se ele não lutei Esse lado Aqui galera Voltando Ih Esse tá de capacete Nossa Tinha que dar problema Bem na saída E agora Ai Tem outro Droga Droga Morri Ah Não acredito Ah Não Ah Olha onde eu nasci Nem vou nascer lá agora Nem adianta Não consegui Matar o cara Galera Não acredito Pior que ele ficou paradinho Né Deixa eu ver Agora eu tô aqui Eu vou pra LS Tinha que dar problema Tinha que dar problema Bem na saída Quem será Sei lá Nem vi o nick Acho que no vídeo Dá pra ver Bom Infelizmente Eu acabei morrendo já No primeiro vídeo Mas vou tentar ele pra LS Tem bastante player Vou tentar encontrar Alguma arma por lá E me recuperar Então Agora eu vou dar um corte maior Vou fazer assim Eu vou me equipar E assim que eu Sei lá Estiver Presto de achar um player Que eu vejo que eu vou achar player PVP Eu volto Senão vai ficar muito demorado De novo Luteando Então Vou fazer isso aí Já volto então Bom galera Voltando Eu já andei todo LS Não achei nenhum player Então eu resolvi Agora eu achei o mapa Eu resolvi Que eu vou ali no suple Ele tava bem do lado Ali da cidade Mas eu não sabia Então agora que eu vi Vamos lá né O suple não tá mais vindo Muita coisa boa Teve uns dias aí Que tava vindo Muita arma boa Bastante item Mas Tiraram né Então agora tá Um suple normal Tá padrão Vamos passar Pro meio dessa cidade Ver se tem alguém Acho que aqui Não tem gear Não tem um carrinho Aqui da polícia Não tem nada Tem nada aqui também O carro não tá ali Vamos lá É Minha última esperança Agora é esse suple né Vou ficar lá Até aparecer algum player Pra matar Tentar pegar alguma coisa Porque senão eu vou Andar o mapa inteiro Já no primeiro vídeo né Minha intenção não é essa Eu quero Ir aos poucos aí Pelo mapa E que problema É que eu morri né Senão eu ia pra SF Aí outro vídeo de LS Ia pegando Procurando FVP Por partes Mas agora Eu já tô aqui mesmo Então Nesse vídeo Eu vou até o suple só Pode ser que tenha Alguém por lá Bom lá tá ele Ó o carinha lá Nossa Não tem nenhuma arma melhor Vamos ver se pega a cabeça Bom Se atirou galera Vamos pra cima dele Infelizmente não pegou Na cabeça do cara né Bem de boa Camperando suple Cadê O que aconteceu Bom Ataquei Nossa Ah não Outro Ih Esse tá a fusão Não vai ter como Ah tem dois Nossa Olha os caras Ah não Um deles vai ter que morrer né Tirei o capacete Ah morri Nossa mas tirei o capacete De um Ah que raiva galera Não tem como Olha onde eu nasci agora Sabendo uma coisa Eu vou aproveitar que eu tô aqui E vou invadir a 5-1 Sem nada Bom Vamos ver se tem alguma coisa né Que eu já não vou sem nada Pra finalizar o vídeo Minha intenção não era morrer lá Aqui tem uma pistola já Então já aproveitar que eu tô meio perto da 5-1 Vamos invadir a 5-1 lá Pra ver o que vai acontecer né Pode ser que eu tenha sorte E aí sim eu vou finalizar o vídeo Não tem nada Nossa tem mais aqui Tem muito player Esse aqui tem umas coisinhas Ai Nossa eu diria que eu tirei ele em mim Cadê o botão Não Não Ai Que isso Ainda bem que o cara errou Ai o tiro pegando Nossa Quebrado Toma Desgraçado Morreu Os caras não tem arma nessa PKM Tá vindo outro lá Matou o Cari Nossa Agora ele vai vir em mim Esse aqui tá de M16 Tem outro Cadê o cara Nossa Cadê esse cara Matou ali Desapareceu Aqui tá ele Ah tá de capacete O cara acha o capacete Uma facilidade Mas vou tirar esse capacete Carinho Hoje é meio dia de tirar os capacete Aí ele tá Ó Ai não tirei Ai tiro pegando Matei Vamos usar essa bandagem De uma vez Ai Matei e morri Que raiva Nossa Três carinhas Deixa eu ver Agora já era galera Não tem mais o que fazer Não vou pra lá de novo Tô cansado já de correr Andei o mapa inteiro Em um vídeo Eu vou cortar esse vídeo aqui Pra não ficar muito grande Sei lá Vou ter que dar uns cortes aí Meio Meio estranho Senão vai ficar muito grande Bom Já que eu tô aqui em LV Próximo vídeo Eu vou começar aqui Então Vou ficar deslogado aqui Em cima mesmo Não Eu vou descer E aí no próximo vídeo A gente lute LV Pega alguma arma Sei lá Quem sabe vai até pra 5-1 De novo né O problema é que eu tava Praticamente sem nada Sem capacete Sem metralhadora Poderia ter sobrevido Se tivesse capacete Eu tinha sobrevido né Porque esse último carinha Eu matei e morri Então é isso aí Espero que tenham gostado Infelizmente não teve tanto PVP Não foi um PVP muito bom Mas pelo menos Já achei alguns caras por aí E vamos ver se eu consigo Dar uma Normalizada aí nos vídeos né Pelo menos essa semana A gente tá garantido Então é isso aí Espero que tenham gostado Falou Até o próximo vídeo